Música O que vocês estão fazendo aí? Começando, montando, montando a parada para fazer uma sessão de pré-promissão. Entendi. E qual que é a música que vocês estão trabalhando nesse momento? Speed Etnica, do Edu aí, que o Edu trouxe. Agora já é dos três, né? Já tem coisa minha, já tem coisa do Rafael, já tem coisa do Felipe. Ela começa com um riff bem interessante. O Felipe, o que a gente está fazendo? Vamos confundir a cabeça dos caras? A gente está fazendo um negócio aqui para... Para quem não foi na aula de matemática, acho que vai ter algum problema para fazer essa música aqui, né? Por que, hein? Porque a minha intenção é confundir as pessoas. Você veio para confundir, não para explicar? Eu vi, eu vi. Eu mostrei demais. Um, dois, três, quatro. Caralho. E aí? O que eu fiz um texto explicando, mais ou menos, de uma forma figurada, como está ficando um disco novo, né? Aí eu mandei esse texto no Twitter e tal, e a parada vazou para o mundo inteiro. Que porra é esse negócio aí? Tem um monte de link. Então, são os links dos sites, que me mandaram os links dos sites que saiu a matéria. Caralho. Que saiu esse texto, né? Globbermouth, Brave Word, são sites gringos, né? É, tudo gringa, gringa. Esse testículo aí, esse chabuzão. Foi o chabuzão do caraca, vazou para o mundo inteiro, né? O que você tá fazendo aqui? Bom, a minha função aqui tem sido programar as baterias, né? Agora que a gente já decidiu umas seis músicas para finalizar a demo. Então, eu tô usando as baterias para a gente poder gravar baixo, guitarra e etc. Tô aqui, né, supervisionando o trabalho do Edu, que fez essa zona aqui toda, então... Beleza. Tem que levar um sabão de vez em quando, assim, para... Não é esse negócio, né? Beleza. Agora é só gravar. Os monges aí. Vai lá. Os monges. Ele pode cantar aqui de fora também, hein? Mas é porque a gente tava fazendo, mas tava... Vai fazer o outro, né? É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é... É, 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 é. E aí galera, chegamos aqui no sítio do confessor aqui para a gente fazer as músicas do disco novo e aí isolamento total. É bom que a gente fica bem isoladão e aí faz o disco do jeito que tem que ser.